Música Você tem certeza que a realidade em que você vive é de fato real? O que sentimos e percebemos por nossos sentidos correspondem mesmo à realidade? E a realidade corresponde ao mundo particular de cada um ou ao mundo comum em que vivemos? Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar disso no cinema, por exemplo. Mas saiba que esse questionamento foi feito há muito tempo por um filósofo grego chamado Platão. Platão viveu na Grécia Antiga, aproximadamente no século V antes de Cristo. Em Atenas, fundou uma escola chamada Academia, que incentivava os estudantes a pensar por conta própria, por meio de investigação científica e filosófica. Entre muitas obras de grande importância para a filosofia, Platão escreveu A República. Um argumento a respeito da cidade ideal, onde a divisão do trabalho seria feita de acordo com as aptidões de cada um. É neste livro que se encontra a passagem mais famosa de toda a obra de Platão, o mito da caverna. Imagine que existam homens presos desde a infância numa espécie de caverna. Um lugar subterrâneo, escuro. Há apenas uma pequena entrada para a luz, que vem de uma fogueira localizada fora da caverna. Os homens estão acorrentados, não podem se mexer, nem mesmo virar o pescoço para o lado. Tudo o que eles fazem é olhar para uma parede em frente a eles. Nessa parede, eles conseguem ver somente sombras projetadas do que acontece fora da caverna. Sombras de pessoas carregando alguma coisa por cima de um muro. Temos, então, duas realidades. Dois mundos diferentes. Um dentro da caverna e outro fora dela. Como é isso? É fácil de entender se a gente pensa que tem esse dualismo, que um está conectado com o outro, mas, ao mesmo tempo, é separado. O mundo sensível é o mundo do corpo, é o mundo da matéria, é o mundo das nossas percepções concretas, físicas, é o mundo que eu posso perceber com os meus sentidos físicos, com a audição, com a visão, com o tato, com a gustação, com esses sentidos que são do meu corpo. Por oposição a um mundo inteligível, que é esse mundo que só pode ser acessado por meio da contemplação. Nós podemos traduzir essa contemplação por teorização. E podemos também chamar a teorização de reflexão. Voltamos para a caverna. Vamos imaginar que um dos prisioneiros quebra a corrente e sai para o exterior de onde sempre viveu. De que maneira ele reconhecerá o mundo? Ele tem dificuldade em distinguir as imagens. Seus olhos, acostumados com a escuridão, se ofuscam com a luz. Ele tenta achar a fonte da luz. Descobre, então, que existe um sol. Quando se depara com a nova realidade, ele percebe que passou a vida analisando e julgando apenas imagens projetadas. Fora da caverna, o mundo é outro. Ele se encanta com a natureza, com os animais, com o sol. Todas as pessoas dentro da caverna estão acorrentadas. Todas elas são prisioneiras de um ponto de vista. Todas elas são condenadas a olhar a coisa, a vida, aquilo que se apresenta a elas como uma verdade absoluta e inquestionável. Então, elas são crentes. E aquele que se liberta, aquele que deixa, então, de ser prisioneiro, esse que rompe com as correntes, com as amarras, ele é um representante de uma tomada de consciência. O que representa essa saída da caverna? Representa, então, a tomada da consciência, mas um encontro com o conhecimento. O que é o conhecimento? Quando a gente fica estudando no colégio, na faculdade, a gente fica estudando num livro, a gente está procurando alguma coisa que a gente não tem. O conhecimento é aquilo que eu não tenho. E por isso que o personagem desse prisioneiro que se liberta, ele fica tão fascinado com aquilo que ele encontra. A luz do sol, a luminosidade, ela é uma metáfora desse conhecimento. O conhecimento que tem a ver, então, com a racionalidade, com a razão, com o pensamento, e que tem a ver com a contemplação daquilo que é maior do que a minha ignorância. A gente pode dizer que a luz do sol, que aparece, então, nessa alegoria, ela é uma metáfora da própria filosofia. Por quê? Qual é a diferença que existe entre a filosofia e outras formas disciplinares de conhecimento? A filosofia é o pensamento do pensamento. Por isso que a gente diz que ela é reflexão. Eu começo a filosofar, nós podemos dizer assim, que eu começo a filosofar no momento em que eu me pergunto sobre o modo como eu penso, que pode ser diferente dos outros ou pode ser igual aos outros. Na nossa cultura, a publicidade, por exemplo, coordena o modo de pensar das pessoas. A gente compra todo dia um monte de pensamento pronto. Filosofia não é pensamento pronto. É sempre o meu pensamento, o pensamento que desmonta, que pergunta acerca do pensamento pronto e que começa a perceber que o pensamento pronto é a morte do pensamento. Isso é a filosofia. Vamos continuar com a argumentação de Platão. Fora da caverna, o ex-prisioneiro fica maravilhado com o mundo real. Sente compaixão pelos companheiros acorrentados na caverna. Quer que eles conheçam também o mundo exterior. Decidido, volta à caverna para falar sobre as novas descobertas e dividir o que aprendeu. Quando conta, ele é ridicularizado. Os companheiros acorrentados acreditam somente na realidade que conhecem. Há sombras na parede da caverna. Declaram que o ex-prisioneiro está louco. Não! E não querem ouvir o que acreditam ser apenas absurdos. Isso é muito interessante. Esse momento em que ele sai e ele volta, quando ele volta, ele é vítima de preconceito. O grupo que ficou ali dentro continua preso na sua ignorância. Mas, para essas pessoas presas na sua ignorância, elas já dispõem da verdade. E elas se sentem seguras na sua ignorância. Esse sujeito que vem e critica e coloca que existe outra perspectiva, que as coisas podem ser vistas de uma outra maneira, ele vem trazer insegurança. A dúvida é sinônimo de insegurança. Ele traz a dúvida, traz a insegurança. Logo, ele incomoda. Logo, ele se auto-representa como uma ameaça. As pessoas olham para ele como uma ameaça. Uma ameaça à ordem que era segura, que era tranquila, que estava bancando a perspectiva dessas pessoas. E se essas pessoas pudessem olhar para essa diferença e pudessem perceber que ali tem uma novidade e pudessem, então, entrar num jogo com essa diferença, pudessem olhar para elas mesmas a partir dessa diferença, talvez pudesse surgir um diálogo. E o conhecimento é aquilo que advém justamente desse encontro de diferenças ao qual se dá o nome de diálogo. Platão quis demonstrar, por meio da alegoria da caverna, que as pessoas estão presas a uma perspectiva única. Elas estão muito seguras nos seus pontos de vista. Então, não quer dizer que a gente deva, assim, cair numa viagem insegura e de questionamentos que podem nos fazer sofrer alucinados, paranoicos, não quer dizer isso. Mas quer dizer que a gente, às vezes, não usa o mínimo de questionamento para fazer evoluir a nossa própria perspectiva. Em outras palavras, Platão quis mostrar que a filosofia é uma ampliação da nossa capacidade de perceber o mundo, de olhar para o mundo e de construir o próprio conhecimento, que é aquilo que nos coloca em contato com o mundo. O mito da caverna de Platão reflete a sociedade atual? Será que também estamos acorrentados numa caverna, só que mais bonita, mais interativa, mais colorida? Enxergamos apenas as representações da realidade, sem questionar o seu verdadeiro significado? O que eu acho é que nós nunca vivemos tanto na caverna de Platão como hoje. Hoje é que nós estamos a viver, de facto, na caverna de Platão. Porque as próprias imagens que nos mostram a realidade, de alguma maneira, substituem a realidade. Nós estamos, estamos no mundo a que chamamos o mundo audiovisual. Nós estamos efetivamente a repetir a situação das pessoas aprisionadas ou atadas na caverna de Platão, olhando em frente, vendo sombras e acreditando que essas sombras são uma realidade. for preciso passarem todos estes séculos para que a caverna do Platão aparecesse finalmente no momento da história da humanidade que é hoje. e vai ser, e vai ser cada vez mais. E você? Está acorrentado vendo sombras na parede? Ou já saiu da caverna para explorar o mundo exterior? Filosofar é seguir além das aparências. Você aceita esse desafio? Você aceita esse desafio? Tudo bem? E você aceitafel? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto